Ele vai nascer 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 Já não sabe mais viver sem você Agora eu já sei Quem me fala sempre é a razão Traduzir melhor na emoção Do que trago aqui Vem dentro de mim Dentro de mim E eu que duvidava e não sabia Esse verdadeiro amor Chegou Verdadeiro amor chegou Verdadeiro amor Eu estava sozinha quando eu conheci You took my hand and you told me you loved me I was alone, there was no love in my life I was afraid of life and you came in time You took my hand and we kissed the moonlight I like the way how you hold me It doesn't matter how you are holding 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 me Música 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 I like the way how you hold me I like the way how you love me I like the way how you touch me I like the way how you kiss 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 me Tchau, tchau. Tchau, tchau.